E aí, estou aqui com o Outriders, um jogão. Essa vez eu vou falar um pouco sobre a expansão que está chegando nesses dias. E, bom, quem pegou em pré-venda, eu não sei se vai ter acesso antecipado mesmo, dois dias antes, nessa madrugada no caso, ou se você só vai poder baixar antes. Enfim, esse jogo ele morreu muito rápido. Eu não sei porquê, porque é um jogo muito bom, jogabilidade, história também eu gostei. E a questão também de personalização do seu personagem, outras coisas que não importam tanto. Mas, enfim, o endgame dele talvez foi mais ou menos, né? E a questão também do multiplayer, né? É que eu acho que esse jogo não tem servidores, então ficou muito ruim para você jogar com os outros, principalmente para quem está em outro país. Mas, tirando isso, esse jogo é muito bom. E ele morreu muito rápido, infelizmente. Mas eu espero que essa expansão dê uma sobrevida a ele. E também que seja uma baita expansão, porque não foi barata. Eles vão alterar muita coisa dentro do jogo, os mods, algumas habilidades. Eu espero que alterem também para melhor, porque vai mudar a meta do jogo, vai querer incentivar mais a criatividade, segundo o que eu ouvi falar. E, bom, eu espero que seja uma expansão que seja digna, que tenha muito conteúdo, muita coisa para fazer. Eu espero que eles adicione servidores também para o jogo. E é isso aí. Estou aqui no Hype. E até a expansão chegar. E até a expansão chegar.